Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita super fácil de uma panela só. Toda a nossa receita vai ser feita nessa panela, nessa única panela. É uma receita de carne de panela com cerveja preta, batatinhas e cenouras que ficam ó, uma delícia. Espero muito que vocês gostem. Antes de mais nada já clica no joinha aí, que eu sei que vocês vão gostar desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, vai lá nas redes sociais no Instagram, arroba de.benites, pra nos acompanhar nas redes sociais. E também não perder nenhuma dica que eu dou em tempo real lá no Instagram, tá bom? Então chega de papo e vamos lá porque esse vídeo vai ser super rápido. Bom, primeiro de tudo a gente vai dar uma selada na carne, que eu tenho 1kg de acém, tá? Eu tô usando o acém, você pode usar a carne da sua preferência, uma carne boa que fica macia de panela. Eu gosto de acém, mas você pode usar qualquer uma, tá? Vou usar azeite, também pode ser alho ou também pode ser óleo. E aí antes de mais nada eu vou selar essa carne uma por uma. Talvez essa seja a parte que dê um pouquinho mais de trabalho. Mas vale super a pena. Bom, já terminei de selar a carne com o fogo ainda ligado, vou deixar ela aqui um pouquinho de lado. Que agora a gente vai pra parte dos tembirinhos, tá? Essa panela ainda tá com a gordurinha aqui da carne. Mais um pouquinho de azeite. Ops! E eu tenho aqui 3 dentes de alho, tá? Vocês podem ver que isso aqui não é uma receita profissional, né? Vem cozinha de dona de casa, tá? E agora eu vou colocar aquele meu temperinho pronto de cebola, salsinha, que eu já ensinei aqui neste canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, procura aí. Posso deixar linkado aqui nos cards também pra vocês. Então aqui eu já tenho sal, azeite, cebola e salsinha. Bom, aí agora tá vendo todo esse fundinho aqui? A gente vai colocar só um pinguinho de água pra deglaciar esse fundo. Já temos aqui o alho, a cebola, o azeite, acabei de colocar um pouquinho de água. E agora a gente vai começar a montagem dessa nossa carne, que é super fácil. Então a gente vai colocar basicamente a cebola, aqui tenho duas cebolas, o tomate, também tenho dois tomates. E aqui eu tenho um pimentão pequeno. Olha como ele tá cheio, tá encamadinhas, ó, assim mesmo que a gente tem que deixar. E aí agora a gente vem com a carne, que a gente já deu uma selada e coloca essa carne aqui. Tenta não colocar esse caldo vermelho da carne, tá? Agora aqui entra o segredo de tudo. E em cima dessa carne eu vou colocar, tenho duas cenouras aqui e tenho algumas batatinhas bolinhas, tá? Eu não tirei a casca da batatinha bolinha, porque a gente come com casca, mas se a sua família não gosta, você pode tirar a casca normalmente, tá? E aqui não foi o caso, aqui eu só lavei, higienizei e cortei. Então eu vou colocar as batatinhas aqui em cima. Coloca um molho de tomate. Parece que é bastante coisa, mas não é. Tá? São todos ingredientes saudáveis, naturais. Fora isso daqui e a cerveja, né? Então eu vou colocar um molho de tomate. E aí agora a gente vai temperar isso daqui a gosto. Então você pode pôr sal, pimenta do reino, cominho, caldo de carne, caldo de legumes, pimenta do reino, tempero baiano, o que você quiser. Bom, aqui no meu caso eu vou colocar sal, pimenta do reino e não sei o que mais, vamos ver. Então eu vou colocar sal, pimenta do reino, parece que é muito, mas não é, já falei, quando eu tô virando esse treco igual louca é porque isso aqui tá meio quebrado e eu preciso comprar outro, né? Vou colocar um temperinho baiano porque eu gosto. E o que mais? E um cominho. Bem pouquinho de cominho. Porque é forte, né? Se a sua família não gosta de cominho, não coloca porque as pessoas sentem gosto de cominho de longe, né? Quem não gosta. Temperinho baiano. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha que estavam congeladas, todo mundo faz isso em casa, né? Então eu vou colocar salsinha e cebolinha. Gente, essa receita é muito fácil, só você tacar tudo na panela, esperar um tempo e vai tá pronto. E agora aqui o pulo do gato, tem uma cerveja preta, não precisa ser essa marca, tá? Mas é uma cerveja preta normal, você compra aí da sua preferência. Coloquei a cerveja preta e vou completar com água. Até cobrir tudo isso. Vou dar uma misturadinha só em cima pra ver esses temperinhos misturarem todos. Agora, tudo misturadinho, a gente tampa a panela. Eu tava nesse fogo mais alto aqui do meu fogão pra agilizar o processo do refogado, da cebola e tal. Mas pra cozinhar a gente vai deixar em um fogo um pouco mais baixo, tá? Vou deixar no fogo aqui de trás aproximadamente uns 40 minutos. Quando ela começar a pegar pressão a gente conta uns 20 minutos e... Vai tá pronto. E é isso aí. Ó, deixei aqui 30 minutos, mais ou menos 25, 30 minutos na pressão. Vou desligar. Acabei de desligar e a gente vai deixar essa panela quieta, saindo toda a pressão no mesmo lugar que ela está, tá bom? Então deixa ela aqui quietinha, saindo toda a pressão. Quando ela terminar, sair a pressão a gente vem e abre. Acabou de sair toda a pressão da carne. Nossa! Olha isso! E agora, olha que belezinha, mas ainda tá um pouco líquida essa água. Então, fogo baixo de novo. Agora é a hora que você pode abrir, provar o tempero, ver se tá tudo certinho de tempero. Se precisar de tempero, você coloca agora um pouquinho a mais. Se precisar de um pouquinho mais de sal, tá bom? Eu acho que a minha tá super no ponto certo. De tempero e sal também, vamos ver. Ela tá tão mole que ela não tá parando no garfo. Hum, tá muito molinha. Bem delícia. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho agora pra ela dar uma apuradinha e compactar, assim, dar uma cremosidade neste caldinho. Isso aí com o arrozinho e feijão e uma farinha. Olha esta carninha de panela. Já coloquei aqui num pratinho pra mim, com arrozinho branco. Deixa eu provar isso. A batata tá bem molinha. Tá muito delícia. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam em casa. É uma receita super prática. Vocês viram que eu fiz em uma panela só. Super prática. Saboroso, saudável. E maravilhosa. Vou até aproveitar essa oportunidade que eu já estou jantando minha carninha. Pra cortar essa carne pra vocês. Olha isso. Olha isso, gente. Ela tá simplesmente desmanchando. Olha que delícia de carne. Ó. Bem molinho. Olha isso. Maravilhosa. Se você fizer essa ou alguma outra receita daqui do canal, marque arroba de.benites hashtag receita da Debbie pra eu repostar nos meus stories e mostrar pra todo mundo o que você também conseguiu fazer. Um beijo. Até a próxima. Tchau.